Liga o 7 Ela não levanta a machada em palhas e tem brutal A chica tinha bambu, mas não tem nada Meu Deus, por que você está pulando janela? Não 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 Acho que ia dizer Nossa, que maldade Talvez me guie Não, como eu estou feliz Ela terminou em mim, irmã Ela terminou em mim, irmã Ela E vocês? Carregou Tava até pensando como que ia fazer esse save aí Tô abrindo dois aqui Onde que foi o outro portão? Ela voltou aí É o outro portão quatro Quer pegar a head check? Pode ser, pode ser Calma, calma, calma Pode ser Mano, foi no hit Cheaters Não, nada a ver É lá, Tito ali na hatch, hein Na hora que você tava dentro Tem que escolher Achou a última edição? Não Quase trouxeram esse estado Mas o Phenom e o 4Play Jogaram? E fizeram esse estado E fizeram esse estado? Prendeu dois caçando O 4Play só conseguiu dois caçar pro Ned Caralho A Será que o portão do set tá aberto, mano? Era o set que eu vi? Era. Nossa, ele vai lá pra um passeio, né, mano? É oito sim. É oito sim. É um ghost face, tá? Oh, toque da B-Ringer. Não, não. Oh, merda. Nossa, ele deu o double back. Tá seis, falou? Tem. Do bibliotec, então. Não sei se ele tá comigo ainda. Não, não, tá comigo. Tô falando nisso, cês viram a Ice King, ó. A música de Chase da Nurse? Tem, bem alto. Cadê ele? Tem. Eu achei mais que esse aí com essa música. Eu também, mas isso é bem estranho. Acho que eles vão dar uma baixada, mano. Tinha um killer que tava muito alto, eu não lembro qual que era, mano. Era do Legion? Do Legion. Do Legion quando lançou, era muito alto. Ficou ele numa palestra do sete aqui. Um do sete. É tanque? Tá aqui. Não. Acho que eu tô sem. Ele quebrou tudo. Brutal, eu achei. Acho que eu chego na palestra do portão. É o Gen do 4 que você falou que tá com corruption? Tá com corruption ainda. Ó, agora. Acabou agora. Cara, ele tá determinado, mano. Já tá aqui a vez que eu não mato. Fechou. Pegou o 7. Tá indo o 1. Nossa, tem uma God Palette aqui. Tchuuu. Ai, será que eu chego na God Palette dos 6, mano? Seria incrível. É o 6zinho de console, cara. Passar a longa dos 6, cara. Vamos dropar isso. Agora eu tenho a God Palette do corretor. Eu quero 5 Gen Chaser, velho. Você já dropou a do... Você ainda ali? Acabei de... Mano, eu dropei todas as God Palette do mapa. Nossa, coitado. Eu não passava a longa do 8 agora. O Vang destartou a Chaser no 4. Ele tá indo lá pro... Ih, fiz um SeedX. Se quiser, eu estou na cara dele. Ah, o tanque é o Vang diretamente. Vano. Vento. Chutou o Gen? Cara, eu... Tipo... Eu dropei 5 Palette ou 4, mas foram todas as boas. Ele tá te procurando, velho. Ele tá Stealth? Dayme? Tô no 1 feliz. Dayme no 9, velho. Cara, essa Tchuu é grandona, mano. Cara, essa Tchuu é muito grande. Que isso? Meu Deus. Vivo? Não. Ah, vi aquele SeedX. Save the Best? Acho que sim. Amigo não achei. Eu vi a animação dela numa roca. Você conseguiu perceber o Save the Best com uma stack, Vang? Sim, ué. Dá pra perceber, né? Ah... Provavelmente, eu recebi o Marcelo. Oxi! Vivo? Não, eu tomei um susto com esse hit que ela deu e dropei, mano. Eu tava pronto pra dar o DH. Caraca, eu tava duro pra dar o DH e ele faz isso, mano. Eu entrei em pane. Vivo aqui no meio do mal. Pra ainda, porque eu tenho o DH. Tá no barcão. Tá no barcão. Hum, tô no barcão, tô certo. DH ainda. Se eu conseguir usar, eu tô certo. Eu não tô fazendo J&D. Eu podia ter pego esse vault do barcão, mas eu acho ele tão lixo, mano. Sempre que eu pulo ele, a queda me trava e eu morro. Não sei se com vocês é assim também. Ah, tá no barcão. 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 Ah, comigo aqui. Parcão? Não. Fala do barcão no norte. Ah. Caramba, eu sou muito bom de DH, mano. Papo reto. e aí e aí tá um bloodlustando aqui e aquela quebra eu tô no meio do mapa e chegando e aí e a cê tá certo não sei se eu tenho palest tá roda então tá subiu ó nossa você falou roda sai pelo outro lado que eu te tanco mano eu nunca ia entender essa calça só avisando viu 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 você tá tancando pro cara errado mano morra 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 e aí